Olá pessoal, eu sou Fernanda Holanda e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer esse lindo modelo de caixinha para você presentear a sua mãe nessa data tão especial. Essa caixinha possui quatro lados e em cada lado temos uma frase Mãe, você é minha inspiração e terás sempre minha admiração Pelo exemplo de força e mulher que és. Te amo! Então, uma linda opção para você que ainda não sabe como vai presentear a sua mãe é bem fácil, a gente vai aprender o passo a passo nesse vídeo e o molde está disponível aqui abaixo. Então, se você quer aprender a fazer essa caixinha, continue comigo aqui nesse vídeo deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Então, vamos lá colocar a mão na massa? Bom, a primeira coisa é você imprimir o molde que está disponível abaixo desse vídeo é só clicar no link e baixar. Tem que você vai baixar todos esses moldes aqui, a caixa ela tem duas partes, tá? A parte interna, a parte externa, tem também a tampa e ainda eu coloquei o arquivo da textura onde vocês podem imprimir aqui no verso, tá? Só para dar um acabamento melhor na caixa. Então, eu imprimi tanto aqui quanto nessa outra parte também. papel, aqui eu estou utilizando o Opaline 180 de gramatura, mas você pode usar também o papel fotográfico ou papel offset. Então, vamos lá. A primeira coisa é cortar esse molde. Eu vou cortar em todas essas marcações de linha reta. E aí 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 O próximo passo agora É cortar essa área central aqui de cada um dos lados dessa parte externa da caixa. Para isso, eu vou utilizar um estilete de precisão. Prontinho! Já fiz esse primeiro lado. Agora, eu vou repetir o mesmo processo para os outros lados. Música 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 Agora, nós vamos vincar em toda a parte pontilhada que temos aqui nesses moldes, tá? Onde estiver pontilhado, nós vamos fazer a marcação do vinco e depois vamos dobrar, tá certo? Como vocês já sabem, pra me auxiliar a fazer esse vinco, eu vou utilizar um boleador. Vou posicionar a régua aqui, próximo ao pontilhado, e vou acompanhar agora essa marcação com o boleador. Aqui na tampa onde nós temos essas linhas retas, nós vamos cortar. Ficando assim, tá joia? Gente, eu tô fazendo tudo bem manual mesmo, porque eu sei que tem muita gente que me acompanha e que utiliza a tesoura. Mas caso você tenha a silhuete, aqui abaixo desse vídeo também você encontra esse arquivo em formato estúdio, tá bom? Pra você cortar diretamente na máquina de corte. Agora que já vincamos, vamos dobrar os moldes. Tchau, tchau. Bom, gente, aqui já estamos com o molde todo dobrado, mas já já a gente vai partir pra montagem. Antes eu quero fazer o laço de papel. Esse molde do laço também está disponível pra download abaixo desse vídeo, tá? Para fazer esse laço, eu estou utilizando um papel perolado na cor marfim. Não sei se aqui vocês vão conseguir ver, mas olha só, eu imprimi mesmo o molde em cima dele. Agora eu vou cortar e aí vamos aprender a montá-lo. Para fazermos esse laço de papel, nós vamos usar essas três partes, tá? Essa primeira parte aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos juntá-la assim, ó, até o centro, tá? Então, se você puder usar um moleador, enfim, um palito, só pra a gente conseguir envergar aqui um pouquinho esse papel. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Agora, eu vou colocar um pontinho de cola aqui no centro e vou colar essa primeira parte aqui. Vou até usar o boleador pra me ajudar a pressionar. Agora eu vou colocar mais um pontinho de cola aqui e vamos colar esse outro lado. Olha como ficou. E pra gente cobrir esse detalhe aqui do centro, é que nós vamos usar esse pedacinho aqui, tá certo? Então, mais uma vez, eu vou colocar cola aqui. E vou colar aqui no centro. Agora a gente vira o laço. Cola. Essas duas pontas aqui, ó. Vou colar a primeira. Se dobra assim. E agora a gente cola essa segunda parte. Olha que lindo está ficando o nosso lacinho. E pra finalizar, nós vamos colar essa parte em cima dessa outra aqui. Você pode colar com cola ou até mesmo com a fita banana. Eu vou colar um pedacinho de fita banana aqui no centro. E vou colar essa outra parte aqui. Ainda, pra dar um acabamento melhor nesse laço, eu vou colar uma pérola aqui no centro. Olha só que lindo que ficou o nosso lacinho de papel. Agora vamos finalizar a caixa. Essa caixa, ela possui duas partes. Essa primeira aqui é a parte externa, onde nós vamos colar o acetato. Caso você não tenha, não tem problema, pode deixar sem mesmo, tá? Então, primeiro a gente vai colar o acetato aqui. Nessas partes vazadas. E depois vamos colar as frases, tá? Dessa forma. Você também pode usar a sua criatividade e colocar fotos ao invés de frases. Olha só que legal essa alternativa também. Então, eu vou começar colando o acetato. E aqui é bem simples, tá gente? É só você medir esse tamanho aqui. Você corta um pedaço de acetato. E agora vamos colar para cobrir essas partes vazadas. Agora nós vamos colar as frases ou as fotos, caso você prefira, tá? E aqui é bom você ter bastante atenção. Você vai colocar a cola aqui nessa borda, tá certo? Do acetato. E aí você cola a frase e depois você ajusta aqui, tá? Você sobe e vê se está encaixando direitinho. Então, vamos lá. Pronto, gente. Agora vamos finalizar montando essa caixa. A gente vai fechar aqui, ó. Onde a gente já dobrou. Vamos também fechar essa aqui e a tampa. Tchau, tchau. 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 Depois a gente vai colocar a tampa aqui. E o lacinho aqui em cima. Então, vamos lá. Você pode deixar a caixa aqui, só encaixando mesmo. Mas por uma questão de segurança, eu acho interessante você colocar um pouco de cola. aqui ó, no fundo dessa caixa base então você passa aqui no centro um pouco de cola e agora é só colar essa outra caixa aqui dentro você pressiona aqui agora a gente pode fechar e colar o lacinho aqui no centro você pode usar tanto a cola quanto a fita banana vou passar um pouco de cola e agora a gente posiciona bem no centro prontinho, olha só que linda que ficou a nossa caixinha de dia das mães se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal pra você ser notificado quando tiver um vídeo novo eu vou ficando por aqui um beijo e até o nosso próximo vídeo